Este é um momento econômico muito especial. Estamos completando hoje 100 apresentações do momento econômico, dentro do jornal regional da TV Campos de Minas. Neste centésimo momento econômico, eu quero mostrar para você, telespectador, como é o processo de gerar esta gravação, este vídeo que você está assistindo neste momento. Este comentário que eu faço semanalmente há 100 semanas sobre a vida econômica do município e da região de São João del Rey. A primeira coisa é que a minha formação é de economista. Sou economista profissional e professor universitário. Trabalhei nas Nações Unidas, na Fundação Getúlio Vargas, no IPEA, na Fundação IBGE e na Universidade Federal de São João del Rey. Por isso, eu tenho conhecimento das estatísticas e dos indicadores econômicos. Eles são, como dizer, minha especialidade. Por isso, faço com muito prazer e com muita facilidade um comentário sobre a economia, tanto a regional como a economia nacional. Onde é que eu busco as informações? Primeiro, a leitura. A leitura dos jornais é muito importante. Também a consulta à internet, que é uma fonte inesgotável de informações econômicas, tanto nacionais quanto regionais. Também tenho que confirmar certas informações que me pareçam estranhas. Então, eu uso muito o telefone, falo com muitas pessoas pelo telefone e consulto também minha própria biblioteca em casa. Tenho muitos livros e muito material, jornais, onde eu colho informações, tanto nacionais como locais. Depois de reunir uma grande quantidade de informações, eu tenho que condensá-las de uma maneira que elas caibam dentro dos três ou quatro minutos, que é o tempo de duração do momento econômico. Com tantas informações, eu preciso de uma certa tranquilidade para organizar o comentário econômico. E para isso me ajuda muito uma caminhada. Eu faço uma caminhada diária de mais de uma hora. E nessa caminhada, essa caminhada me ajuda a raciocinar, a oxigenar a minha cabeça e organizar o meu comentário econômico. O objetivo é oferecer a você, telespectador, uma informação correta, séria e que ela tenha uma referência com o contexto tanto local como o contexto nacional. Eu devo agradecer, nesse centésimo momento econômico, aos profissionais da TV Campos de Minas, que me ajudam a fazer um programa de qualidade. Mas devo agradecer também, sobretudo, a você, telespectador, que ao sintonizar na TV Campos de Minas, você está demonstrando que você se interessa pela sua comunidade, você se interessa pelo progresso da região onde você vive. E esse é o objetivo da TV Campos de Minas, uma televisão comunitária que procura transformar, melhorar a vida de toda a comunidade e promover o progresso de toda a região. Esse é o centésimo momento econômico da TV Campos de Minas. E eu sou o professor Aloysio Barros. E eu sou o professor